O princípio de ritmo é a quinta lei hermética revelada no livro O Caibalion. No princípio do ritmo, nós entendemos que vivemos em uma dinâmica de ciclos. Tudo que vai, volta. Nós vivemos em um ciclo eterno de atração e repulsão, de inspiração e expiração. O livro O Caibalion resume o princípio do ritmo da seguinte forma. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda e o ritmo é a compensação. Existe uma oscilação que acontece em todos os níveis da existência. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu estou trazendo aqui uma série com todos os princípios do livro O Caibalion. Você vai descobrir as sete leis do Caibalion para se tornar um alquimista mental, alguém que sabe transmutar a própria realidade. O universo tem uma natureza cíclica e nós podemos perceber um ritmo. O princípio do ritmo pode ser observado em toda parte, nas estações do ano, nas flutuações da economia, nos períodos de guerra e paz. Segundo o princípio do ritmo, o universo opera através de um fluxo constante de movimento para frente e para trás, como uma maré que sobe e desce. Assim como podemos estar por cima, também podemos ficar por baixo. Nos vídeos anteriores nós vimos que tudo possui dois polos, o princípio da polaridade e que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra, o princípio da vibração. Pois o princípio do ritmo nos diz que o universo é regido por um movimento semelhante ao de um pêndulo ou de um ciclo. Tudo tem fluxo e refluxo. O ritmo é uma forma de compensação. Se não existisse a lei do ritmo, as coisas fluiriam de forma linear, apenas para um lado. E nós viveríamos caminhando na direção de um único extremo da polaridade. Porém, o todo está sempre em busca de equilíbrio e o seu movimento de pêndulo reflete essa busca pela compensação. As oscilações surgem como limites para cada extremo. No vídeo anterior dessa série, quando eu falei sobre a lei da polaridade, eu mencionei que os extremos se tocam. É como se existisse um pêndulo e ele oscila tanto para um lado que acaba indo parar do outro lado. É como uma cobra que morde seu próprio rabo. Os extremos se tocam. Quanto mais o pêndulo vai para um lado, com igual força, ele vai para o outro lado. Na política, isso é bem visível. Geralmente, a esquerda e a direita se revezam. É um ciclo. E na nossa vida pessoal, o princípio do ritmo nos ensina a aceitar que existe também um ciclo em nossas próprias experiências. A vida é composta de altos e baixos. Aceitar isso nos ajuda a manter a calma durante as tempestades e a permanecer humildes nos picos de sucesso. Todos temos épocas de vacas gordas e vacas magras. Tudo oscila, até mesmo a nossa mente e as nossas emoções. É possível observar isso bem facilmente em pessoas que sofrem com oscilações de humor. Elas oscilam momentos de muita alegria e euforia, com momentos de profunda tristeza e desânimo. Quanto mais para um lado, mais para o outro. A forma de conquistar uma maior estabilidade e equilíbrio é através de transmutação mental. A transmutação mental é a alquimia mental. O alquimista mental é aquele que entende que sua realidade é criada na sua mente. E ele é capaz de alterar seus estados mentais. Aquele que domina sua mente, domina sua realidade. O pêndulo do universo não vai parar. As coisas sempre vão para um lado e para o outro. Sempre haverá altos e baixos. Mas você pode aprender a... Pular por cima do pêndulo. Pular corda. Você pode aprender a não se afetar tanto com as oscilações. É como ser um pinheiro. Existem lugares em que neva e que durante a neve as árvores secam. Menos o pinheiro. Perceba que ao longo das quatro estações o pinheiro permanece igual. Mas na verdade muda por dentro. Ao longo das estações o pinheiro altera os seus estados internos para se proteger. Um exemplo de pessoa que usava a transmutação mental é o personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio no filme Prenda-me Se For Capaz. Ele assistia vídeos de pilotos de avião. Ele olhava o comportamento dos pilotos no aeroporto. Ele olhava para si mesmo no espelho e dizia. Eu sou um piloto. Eu sou um piloto. Ele incorporou uma ideia de que ele era um piloto. E ele não era. De forma semelhante você pode incorporar o estado de espírito que você quer vivenciar. Se você quer se sentir alegre você vai manifestar a alegria. E se algo na sua realidade externa não te agrada. Lembre-se que isso é apenas um holograma na mente do todo. O mundo material é ilusão. O que você pensa é que é real. Também é preciso prestar atenção às nossas mudanças de emoções. Por exemplo, estou começando a me sentir triste. Opa! Se você percebeu isso, que você está começando a se sentir triste. Encontre motivos para se sentir alegre. Você pode ouvir uma música animada. Assistir uns vídeos divertidos. Andar de bicicleta. Escrever no seu diário da gratidão. Faça coisas que te deixam alegre. E no momento da alegria. Você também não deve se deslumbrar. É um pêndulo. Se você fica embriagado pela alegria. Depois você vai sentir a ressaca da tristeza. E se o pêndulo, por um acaso, for para o extremo da tristeza. E você não conseguir se sentir alegre nesse dia. Lembre-se também que isso vai passar. O pêndulo sempre volta. Saber que a vida é governada pelo ritmo. Nos dá a chave para harmonizar nossos estados. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu decido me tornar um alquimista mental. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou falar sobre as outras leis herméticas. E eu estou colocando todas elas em uma super playlist gratuita aqui do canal. Então inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo. Eles estão todos em uma lista gratuita. Eu também já fiz outros vídeos sobre o caibalho. Que estão dentro dessa mesma playlist. Aproveite. O princípio do ritmo nos revela a natureza cíclica no universo. Esse princípio nos ensina que tudo segue um padrão de fluxo e refluxo. De ascensão e declínio. De oscilações compensadas. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como o princípio do ritmo pode ser usado para suavizar os ciclos da vida. Para que você tenha uma vida com mais equilíbrio e realização. Você vai identificar quando estiver vivendo um padrão de altos e baixos. E vai aprender como pular por cima do pêndulo. Assim como as marés que sobem e descem, tudo segue o ritmo. Nada permanece estático. Ao internalizar essa sabedoria, você vai ser capaz de enfrentar os desafios com serenidade. Você vai aprender a manter a calma durante as tempestades. Sabendo que isso vai passar. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender a praticar a transmutação mental para mudar toda a sua realidade. O link de acesso está na descrição desse vídeo. E eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder. Para ter transformação real em sua vida o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias. Porque ele tem 7 dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre o Caibalion. Eu quero te ajudar em tudo o que você precisa fazer e assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre o Caibalion e as leis herméticas. Até! Tchau! Tchau! Tchau!